Como que foi a ideia, você já tava trampando na academia, como que foi a ideia pra você entrar pro YouTube, pô? Você tinha lá o For First Club. Se quiser puxar mais assim, ó, deixar bem centralizado. É, boa. É, não tô nem escutando a minha voz, às vezes. Então, a parte do YouTube veio do Renan, eu treinava bastante já, já tinha um conhecimento vasto em relação à área. E por questões que eu estudava bastante, tudo. E o Renan quis criar um canal de fitness. E eu não manjava nada de YouTube, sabe? Tanto é que, na época, ele que manjava mais essas coisas. E a gente acabou sendo pioneiro, na época, num canal fitness que teve uma repercussão muito boa. E até hoje a galera escreve pra gente que escuta falar da For Fit no nosso canal, né? Ah, caralho. Ah, caralho. Foi foda. Porra, a porra da tag que os caras criou, os caras usam até hoje. Eu fico a grande porra. Nossa. Mas você já era, você já tava fodão no atleta já, quando você abriu o canal? Ou você tava ainda em processo? Não, eu tava no processo ainda de subir no palco, deixar o corpo ali mais refinado pra que eu conseguisse os resultados mais satisfatórios em relação a isso. Mas eu já vinha fazendo um trabalho de bodybuilding anteriormente, porque eu vim do fisiculturismo categoria júnior, de sunga, né? Onde até rodam uns vídeos meus na internet com a sunga lá, fazendo coreografias meio que diferentes até, porque eu gostava muito de break, de dançar, fazer alguma coisa. Tentava, né? No caso. E aí que eu vim despontântano em algumas categorias, que foi do main physique, que eu fui pro garoto fitness e ganhei. E o Renan teve a ideia de a gente estar mostrando isso pras pessoas, como é que faziam pra treinar melhor, ter mais dicas, resultados, como definir, o que é um aluno avançado, intermediário, básico, né? São coisas que a gente tem na literatura hoje, que a gente pode agregar pras pessoas terem um entendimento mais profundo daquilo que elas estão realizando. Mas então vocês foram o primeiro canal maromba, vamos dizer assim? Fomos o primeiro canal maromba. De acordo com o Renan, na época, como ele que acompanhava mais essas coisas, não tinha canal maromba, era eu e ele só. Votado pra exercício, bagulho assim. Exato, pra prática mesmo, pra realização de vídeos falados, em teorias e a parte prática ensinada, foi praticamente eu e o Renan mesmo. Mano, vocês viraram o personal de uma galera em todo canto, tá ligado? Tipo uma videoaula que o cara é fácil de acessar, mano. E é muito da hora, porque eu entro lá, eu entrei nesse vídeo aí que o Renan tá começando, que o Renan quer mudar de corpo, né? Que ele tá até de calça jeans na academia, vocês zoam a ele, pá. Aí eu falo, caralho, mano, que brisa. Porque hoje eu olho o Renan, eu falo, o Renan parece um rinoceronte, cara. Parece um... E aí E aí E aí